Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like e seu joinha e inscreva-se no canal. Faustão revela se vai voltar à TV e o que diz e impressiona a todos. Faustão é um dos apresentadores mais queridos da TV brasileira. Porém, após um ano apresentando seu programa Faustão na Band, Faustão foi demitido após prejuízos milionários na Band. Seu programa foi encerrado, que passou a ser apresentado pelo seu filho na Band. Porém, em uma recente entrevista, a primeira entrevista de Faustão após a sua saída das telinhas, Faustão estava acompanhando uma luta de UFC nos Estados Unidos quando foi entrevistado. Ele revelou que não volta à TV e para a tristeza de todos. Faustão confirmou que se aposentou ao dizer assim, Depois de aposentado, é a minha primeira entrevista. Eu tenho uma família que gosta disso, um filho que é apaixonado por Gil Gipso, que é o Rodrigo, o mais novo. Eu sou do tempo do judô que não tinha nem kimono, disse Faustão na entrevista, dizendo que está aposentado e não vai voltar à TV. Mas agora, de acordo com informações do jornalista Alessandro Obianko do programa A Tarde é Sua da RedeTV, revelou que Faustão recusou uma proposta de 5 milhões de reais da Record para voltar à TV e assinar então o contrato. Porém, Faustão não foi na reunião e avisou que não tem interesse de voltar à TV tão cedo. Ainda de acordo com o clonista, Faustão está focado para montar uma produtora de conteúdo no momento e adiou a sua volta às telinhas. E você, o que você pensa a respeito da aposentadoria de Faustão? Está fazendo muita falta sem ele nas telinhas? como o infinito? Um tipo de, eu, 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 ou não te enço? Eu, eu tenho mais tem mais tempo de 7. Vamos lá.